E na volta às aulas a gente não poderia deixar de falar de um tema muito, muito importante dentro da escola. Trata-se da merenda escolar. Então a gente já foca logo nesse nomezinho bem aqui, meu amigo, olha. Cozinha, exatamente. É aqui que começa a nossa matéria, a nossa reportagem sobre este assunto. Eu vou abrir aqui, aliás, eu vou bater na porta. Ó, disseram que eu posso entrar. Vou pedir permissão aqui. Aqui, nesse momento estão fazendo o lanche que vai ser servido hoje aqui na escola de Santo Antônio de Pardo. Vocês percebem, olha só, peço até licença para elas. A calmerinda, que é a da esquerda, e a Sandra aqui da direita estão aqui mexendo nos caldeirões, fazendo aquela comida gostosa. Ô Sandra, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Sandra, o que é que vocês estão fazendo exatamente aqui neste momento? Olha, hoje a gente está fazendo mingau de milho, né? Porque tem muitas crianças que vêm aqui para a escola, às vezes não tomam café, né? E aí, para uma criança ter um bom desempenho na sala de aula, eu acho que precisa ter uma merenda de qualidade. Então a nossa merenda aqui é de qualidade. Com toda certeza, Sandra. E olha só, as pessoas devem até ter estranhado que no início da matéria eu estou aqui de toca, mas todos quando entram nessa cozinha colocam a toca por conta da higiene, não é verdade? Gente, todo mundo, tanto faz ser direitora, como professor, supervisor, todo mundo que entramos na nossa cozinha tem que ser de toca. Antes da câmera estar ligada, eu pude perceber a pia, como está limpa, os utensílios. Me mostra onde é que são guardados, onde é que são armazenados. Aqui é a questão dos pratos e colheres. Olha, aqui nesse local e as colheres, aqui são os pratos. E aqui embaixo, como vocês podem ver, é os copos, tudo armazenado. Aqui é o nosso liquidificador, que a gente usa para passar o leite, para fazer suco. Aqui nesse local... Antes de você falar deste local, eu faço questão de frisar. Olha só como é que fica armazenado. Você percebe o seguinte, não tem nenhuma sujeira aqui. As colheres, ó, completamente vedadas. Aqui os pratos completamente vedados, não dá de abrir, só se botar um pouquinho de força. E os copos, apesar de estarem aqui de baixo, mas olha só, o material onde eles são guardados, também completamente vedados. Ou seja, depois de lavados e enxutos, esses materiais ficam prontos para poder fazer parte da merenda aqui das crianças, poder servir. E agora você ia me falar de quê, Sandra? Por favor, se posicione para cá. Agora eu quero lhe mostrar como é armazenado a nossa merenda. Isso aqui é o estoque, certo? Pois pronto, a Sandra vai abrir aqui agora o estoque. E o nosso cinegrafista vai pegar algumas imagens. Deixa eu abrir aqui o outro lado também. Mas olha que estoque bonito, meu amigo. Olha, é de encher os olhos tudo isso, não é verdade? Ah, é. Nossa, para nós é muito gratificante. A gente tem uma merenda de qualidade para nossas crianças. Eu mesmo, eu só fico muito agradecida, né? Porque a nossa escola aqui, a nossa merenda é de muita qualidade. Ô, Sandra, tem gente que pensa que a merenda escolar, ela é servida de qualquer jeito, é qualquer produto, é qualquer alimento que serve. Mas o que eu percebi que ali tem o Nescau, o Nescau que eu compro no supermercado, o biscoito creme crack que eu compro no supermercado, o leite também, o arroz tipo 1. Qualidade e respeito com as crianças que estão estudando e aguardando o momento da merenda. Carmerinda, é este o seu nome? Calmerinda. Calmerinda, pronto, perdão. Calmerinda, qual a satisfação em poder fazer parte de um trabalho tão nobre como este, que é preparar o alimento das crianças que são o futuro da nossa nação? A satisfação é muito boa e nós fazemos com muito amor, né? Para eles se satisfazerem e merendarem com muita vontade. Qual a sua experiência? Quantos anos você trabalha neste ramo? Está com 4 anos. 4 anos. Isso. E sempre recebendo aquele apoio gostoso das crianças. Com certeza. E este é o momento tão aguardado pelas crianças, tudo bem? Que estão ali estudando, aprendendo, mas quando chega a hora de comer, meu amigo, olha só como é que é. Todo mundo organizado, educado. Aqui, ó, faz a fila, vai lá, pega o seu copo com migal de milho, volta para a sala, com educação, assim como são ensinados em casa. E dentro da escola também. Vocês percebem a satisfação? Dá só uma olhada. Não fica um sem pegar o seu copinho aí para poder fazer o lanche. Lembrando que podem sempre repetir, caso estejam com fome. E aqui ao meu lado está a diretora. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, Jorge. Tudo bem? Como é o seu nome? Cíntia. Ô, Cíntia, me responde aqui uma coisa. Cerca de quantas crianças por dia participam dessa merenda, lancham de fato aqui na escola? Jorge, nós temos cerca de 385 alunos nos dois turnos. Porque aqui funciona o turno matutino e o turno vespertino. A merenda, dá conta? Dá conta. Inclusive, eles repetem. Dá para repetir também? Dá para repetir tranquilamente. Olha só, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, eu fiquei até curioso, foi que eu vi, olha só, esse recipiente aqui bem grande, você dá uma olhada, aí eu fiquei na dúvida. Para que serve ele? Aqui é para as crianças fazerem o quê? Sempre que eles terminam com o seu lanche, ele já tem aquela tarefinha deles, já é atribuída essa tarefa a eles, para eles virem até aqui e deixar o recipientezinho sujo deles aqui, ou o prato ou o copo. O que eu percebo, parece uma coisa simples para você que vê assim, mas isso chama-se conscientização. São as crianças sabendo dos seus direitos e deveres. Em relação ao cardápio, qual é o critério escolhido para o cardápio? Jorge, sempre o nosso cardápio, o cardápio do município, realmente, é acompanhado pela nossa nutricionista. Ela faz a visita regularmente à nossa escola, acompanha direitinho e essa obrigação de estar distribuindo o lanche fica por conta da Casa da Merenda. Mas sempre é organizada e acompanhada pela nossa nutricionista. Olha, agora há pouco a gente mostrou uma fila de crianças e eu estou percebendo o seguinte, já tem outra fila. Como é que funciona aqui? Sai todo mundo de uma vez? Como é que é aqui a sistematização? Não, Jorge, como vocês podem ver, não é aleatório a entrega do lanche. Eles já são conscientes disso. Todos eles têm a sua vez. As meninas mesmo, todo mundo se ajuda aqui. Uma vai e fica certa para ficar em cada sala. Enquanto uns vão se servindo e já vão terminando, a gente já vai liberando as outras salas. Muito bem. Conversamos com as meninas da merenda, conversamos com a diretora. Vocês estão vendo nesse momento a merenda sendo servida. Eu vou até passar aqui no meio dos alunos e olha só a organização das crianças. A fila vem ali, ó. Vem até o finalzinho ali. Mas agora, juntamente com o nosso cinegrafista Sandro Carvalho, nós vamos entrar aqui na sala. Você está gostando da merenda? Sim. Essa merenda serve para você segurar ali até a hora do almoço, quando chega em casa? Sim. Todos os dias você é merenda aqui? Sim. E aí, repete também? Sim. É a menina do sim. Essa daqui não diz um não. Mas esse outro aqui é esperto, ó. Ele já está... Olha só, vou mostrar aqui para você. Dá licença, viu? Está aqui a merenda. Está aqui o biscoito. Opa, caiu um. Está aqui o suco. Está vendo? Rapaz, você já veio preparado? Sim. Como é o seu nome? Marco. Marco, quando você sai de casa, qual é o recado que a sua mãe dá para você? Meu amigo, coma bem, se alimenta. O que ela diz para você? Tudo. Ela diz tudo. Pronto, tudo já abrange tudo. Você está gostando da merenda? Sim. Me responda aqui uma coisa. Todos os dias você come aqui na escola? Sim. Pronto. Aqui é as crianças dos sims. Deixa eu ver se eu consigo conversar com alguma criança que não me diga somente um sim. Essa daqui é desenrolada. E aí, tudo bem contigo? Tudo. Você está gostando desse mingauzinho? Sim. Outro sim. Responde aqui uma coisa. Qual a sua idade? Oito anos. Oito anos. Qual a merenda que você mais gosta? Qual o seu melhor cardápio? É mingau? É aquele arroz cozido? O que você mais gosta aqui? Mingau. É o mingau? E na hora que a professora está ensinando aqui, você gosta da aula? Sim. Todo mundo organizado, sem empurra e empurra, sem gritaria. Isso tudo é trabalhado em casa e aqui na sala de aula. Qual a importância dessa educação, nesta idade e com a merenda de qualidade? Bom, a importância, né? É muito grande. Eles já saem de casa, né? Alguns alunos, eles já são disciplinados, já trazem consigo de casa. Mas aqui a gente sempre organiza todo dia a filinha para não ter empurra e empurra, para evitar de alguma criança cair. E eles já sabem. Como nós já estamos no meio do ano, eles já sabem que eles têm que, no momento do lanche, formar a fila. Então eles não saem sem a minha autorização. Eles já pedem. É hora do lanche, quando escutam o barulho lá fora, né? E eles já organizam a fila, saem sempre organizados. Isso é todo dia. Eles mesmos se organizam porque já é de costume. Primeiro de agosto, volta às aulas e a merenda sempre no pique. Mas eu não poderia encerrar essa matéria de outra forma. Se as crianças disseram sim para tudo, disseram que realmente a merenda está gostosa, então chegou a minha vez de me deliciar com a merenda escolar também. Vamos ver aqui se vai passar no meu teste e também nessa questão da merenda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu esfriar, senão eu vou queimar a língua aqui, ó. Vou passar aqui. E aí, está servido? É assim, ó. Mingauzinho. Mais uma. Excelente. Cinegrafista, você está servido? Agora não, né? Pois tudo bem. Mais uma vez, primeiro de agosto, volta às aulas e aqui no município de Trisdela do Vale, não interessa qual é a escola, todas as crianças têm direito à merenda, tudo no ponto. O estoque está cheio, está completo. As merendeiras estão aqui, ó, fazendo tudo o que é de direito das crianças. A diretora de olho, as professoras ensinando e o principal, ensino de qualidade e uma merenda de qualidade também. Muito bem.